Meus amores, seguindo aqui na série de vídeos que falam pra ganhar dinheirinho online, né, gente? Sem fazer muito esforço, mas é uns trocadinhos, né? Não é muita coisa, gente, mas eu digo a vocês, qualquer centavo é válido, né? Então, gente, tô falando do QI, que é uma plataforma de assistir vídeos online e que você vai assistir vários vídeos, aqui é o meu, tá, gente? Eu tô no level 1, até porque eu esqueço de gravar vídeo, tá, gente? Eu não gravo, mas eu tenho alguns aqui que eu fiz com a minha filha pra brincar mesmo. Mas, assim, você vai clicar em QI bônus e você vai assistindo vídeos pra ser recompensado, tá bom? Eu tenho esse valor aí, ó, na minha conta e tô juntando o QI gold, que é a moeda. E aí você vai trocando, a cada 10 mil QI gold, você troca por 1 real. Aí você vem aqui, ó, e resgata. Ah, no meu caso aqui eu não tenho 10 mil QI golds agora, mas é muito rápido. Além de você cumprir missões diárias, né? Aqui já seriam quatro centavos, ó. Aí você compra em missões diárias, né, tá vendo? E recebe vários prêmios em QI golds, tá vendo? Então, depois você vai ter um código de convite, assim que você se registrar, baixar o aplicativo e se registrar, você vai ter um código de convite para ganhar dinheiro, olha só, gente. Até dois e quatrocentos aqui, ó. Se você convidar quinze amigos, então, assim, eu acho bem válido, né, gente? Então, entrem, façam seu cadastro pra poder você ganhar dinheiro, vocês estarem me ajudando também e depois de se ajudarem. Vocês vão ter o link de vocês e vocês vão ganhando seus QI golds e tá também participando, né? E tá indicando pra outras pessoas, tá? O meu link de convite eu vou deixar pra vocês, tá? Vou copiar aqui e vou deixar pra vocês e aí vocês vão tá assistindo vídeos e ganhando, tá bom? Aqui na casinha, você vai assistindo vários videozinhos que tem a ver com o que você gosta, entendeu? Você vai passando assim e você vai vendo o que tem a ver com o que você gosta, tá? Você pode se seguir os canais que você gosta, né? E tá vendo de acordo com o que você gosta, tá bom? Enfim, essa foi a pergunta, tá bom? Na hora de resgatar, gente, é simples, tá? Na hora de resgatar, eu nunca resgatei, mas você vai poder resgatar, tá bom? É simples e bem prático. Você vai poder resgatar esses QI golds, tá bom? De uma maneira bem simples e rápida. Assim, gente, eu nunca resgatei, porque é necessário ter um saldo, né? Um saldo mínimo pra poder resgatar, tá bom? Aliás, pra poder sacar, né? Você pode sacar R$1,50, R$5, R$10, R$20, mas eu prefiro esperar fazer R$20, olha. Porque eu já tô com quase R$20, então eu vou esperar fazer R$20,00 pra eu poder sacar. Mas a partir de R$1,50 você já pode sacar via Pix, tá? Em várias outras maneiras também. Só que eu vou esperar aqui pra poder resgatar. Olha, eu vou acabar resgatando aqui R$4,00 só pra mostrar pra vocês como é que faz, ó. Viu? Resgatei ali, ó. R$4,00, tá vendo? Aí ele dá o saldo de QI golds que você tem no momento. Você também pode fazer recarga de celular, tá bom? E aqui tem várias missões que você tem por dia. Por exemplo, registre em lives, live de Copa América, pra poder ganhar aqui o I golds. Se você gosta de futebol, então, ó. Compartilha a live aqui. Só de compartilhar você ganha R$100,00. Recompensas diárias, enfim. Quando você se inscrever, você vai ter várias recompensas diárias. Todo dia você vai ter recompensa diária. Fora de convidar os amigos. Então, assim, é bem válido. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de colocar o meu código de convite abaixo do aplicativo, tá bom? Assim você tá me ajudando, você vai estar me ajudando, né? E você vai ter o seu código de convite também pra convidar os seus amigos. Um beijo, fiquem todos com Deus. Tchau!